Bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês o outro modelinho do comedor elevado que eu comprei da Shopee. Lembra o vídeo? Já tem um aqui mais explicadinho, eu vou deixar no box de informações, como eu sempre deixo todos os vídeos relacionados, que eu expliquei melhor sobre esse aqui, mostrei mais detalhes, acho que eu botei o link do vendedor, nem sei se esse aqui, eu vou olhar se é o mesmo vendedor, se não for eu posso deixar desse novo também, veio muito, muito bem embalado. Então esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês e eu comentei que tem um outro modelinho que ele é um pouquinho mais baixo, o pé dele, mas que ele é um pouquinho maior e que eu tinha escolhido esse justamente por esse espaço aqui ser mais alto, porque a ração começa aqui, né? Isso aqui tudo é pé, aqui é a base da ração. Então a ração começa aqui e essa partezinha aqui, no caso tanto que vai ficar elevado pro gato comer, é um pouquinhozinho mais baixa do que o outro, por isso eu tinha comprado o outro. E agora eu resolvi comprar dois desse aqui pra gente poder comparar. Então assim, gente, eu amei! Eu amei esse aqui! Eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês, mas esse aqui, no caso eu tenho 10 gatos agora, né? Depois eu tinha 11 com o falecimento do Fredinho, quem não sabe eu vou deixar o vídeo aqui no box de informações, mas enfim, não quero falar disso agora. Esse aqui, ele cabe muito mais ração do que esse outro, eu vou mostrar pra vocês. Cabe muito mais ração, então apesar do pé ser um pouquinho mais baixo, o que na minha opinião a altura do outro é mais interessante, seria melhor até ser um pouquinho mais alto do que o outro, ele é meio pequeno. Então pra mim que tenho vários gatos, toda hora eu tenho que ficar repondo a ração. Tá toda hora não, né? Mais duas, três vezes por dia, porque não dá pra gente encher um pote. Mas esse aqui, esse outro que tem o pé mais baixinho, ele é bem maior. Então ele não é gigante que a pessoa vai colocar a ração lá e vai ficar dois dias a mesma ração, não, isso não se faz. Mas também não é tão pequenininho como aquele outro ali que cabe tão pouquinho, sabe? Então esse aqui, na minha opinião, é melhor. A diferença deles é que esse aqui, esse maiorzinho, que tem mais espaço aqui e é mais fundo, ele tem o desenho de um gatinho. E esse outro aqui, que é um pouco menor, que foi o primeiro que eu tinha comprado, ele tem o desenho de um peixinho. Espero que tenham gostado da dica, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.